Eu não sei como é que vai ficar com o ruído por causa do vento aqui, mas aqui eu estou em Maragogi, aonde saiu aquele escarcel todo na Globo, que a praia estava puro óleo, que não dava para vir. Então eu estou filmando especificamente o chão, a areia da praia. Aqui não tem óleo nenhum, a não ser que o óleo tenha se escondido quando me viu, né? Mas não tem nada. O que vocês podem ver aqui é o mar extremamente lindo, lindo e limpo. Então, para quem gosta de ir para as páginas sociais, gritar lá que Maragogi não pode vir, que cancela as passagens, está aqui ó, tem gente esperta que não cancela a passagem. E tem aqueles que preferem ouvir o que a Rede Globo diz. Aqui não é Globo não, viu? Aqui é uma moradora da cidade. E dizer que é interesse dos companheiros, que o pessoal venha, que marca com óleo, só para ganharem dinheiro, mentira, é mentira, está aqui ó, eu estou filmando para vocês verem. Não tem nada de óleo na praia, nada. Nada, algum pedacinho de sargaço, que isso é natureza, né? Então, venham, podem vir a Maragogi que não tem óleo. Óleo só tem na cabeça da Globo e dessas pessoas que não querem o povo em Maragogi. Tchau, tchau!